Aniversário da capital e nesses 244 anos a população de Porto Alegre cresceu e com isso cresceu também a frota que diariamente circula no trânsito. Todo esse movimento também é incrementado com veículos que vêm da grande Porto Alegre e que atravessam o nosso município, tornando cada vez mais complicado o deslocamento na cidade. E no centro da capital, onde o trânsito é maior devido aos terminais de diversas linhas de ônibus, está a repórter Marta Crote. Boa tarde, Marta. Boa tarde, Clarissa. Realmente o trânsito de Porto Alegre tem sido um desafio. Nossa equipe de reportagem andou no horário do pico com um psicólogo especialista em trânsito. Ele vai nos explicar por que esses diversos atores de trânsito às vezes entram em conflito e por que muitos motoristas mudam o comportamento quando estão atrás do volante. Acompanhe na reportagem. O psicólogo Rodrigo Vargas de Souza trabalhou seis anos como agente da IPTC. Conhece bem os conflitos do trânsito e também da mente humana. Convidamos ele para um passeio de carro no horário de pico do trânsito de Porto Alegre. Logo no início, já visualizamos o primeiro conflito. O trânsito nesse horário é congestionado. Tem muito carro. Pelo último levantamento do DETRAN, Porto Alegre tem uma frota de mais de 800 mil veículos para uma população de um milhão e meio de habitantes. É quase um carro para cada dois habitantes. O espaço na via é pouco e precisa ser compartilhado. O ser humano parece se tornar cada vez mais mecanizado, tanto no sentido físico, dos avanços tecnológicos que proporcionam, como também no sentido social. O ser humano mais distante, mais frio, mais desprovido dessa capacidade que a gente falava de dividir o seu espaço público. Há também a dificuldade de aceitar outros agentes no trânsito, como os pedestres, os motociclistas e os ciclistas. Se há consciência de que a bicicleta também é uma espécie de veículo, que tem os mesmos direitos e deveres que qualquer carro. Mas talvez o maior problema nessa equação seja a complicada relação que se estabelece entre motorista e o automóvel. Essa impressão que o carro te passa é de empoderamento, tanto social, quando tu tem um carro um pouco de melhor qualidade do que o teu vizinho, quanto física mesmo. Tu, dentro de um carro, hoje em dia, cada vez com mais aparatos tecnológicos, de segurança, tu te sente mais seguro. Como andar acompanhado de um psicólogo pelo trânsito é uma coisa rara, é mais fácil ter em mente duas coisas. Gentileza e educação. Servem para o trânsito e servem para a vida.